Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Seu Inglês Nativo, um canal criado para que você aprenda inglês de uma vez por todas e o melhor, de graça. Hoje, eu sou o Elton, seu teacher, e hoje eu quero falar com você sobre como demonstrar fluência para as pessoas. Esse vídeo não é para você que nunca estudou inglês antes. Esse vídeo não é também para você que não sabe, assim, absolutamente nada em inglês, ok? Esse vídeo é um pouco mais destinado às pessoas que já estudam inglês por um tempo e talvez tenham muita dificuldade de falar, tenham dificuldade de se expressar, tenham dificuldade de manter uma conversa, ok? Então, esse vídeo é para você, beleza? Então, fica ligado e se você conhece alguém que tem esse perfil, que já estuda inglês, mas talvez não saiba falar muito ainda, compartilha esse vídeo para que outras pessoas vejam. Vamos lá. Elton, como é que eu demonstro fluência? Eu já estudo inglês há um tempo, sei muita coisa, mas na hora de falar eu travo. Eu quero te dar hoje aqui sete dicas de como você pode trabalhar para que você demonstre a sua fluência. Primeiro lugar, confiança no seu inglês. Deixa eu te falar uma coisa e eu quero que você grave isso aí na sua mente, no seu coração, ok? Você precisa confiar no seu inglês. Sabe por quê? Porque as outras pessoas não vão confiar por você no seu inglês. Então, você tem que literalmente fazer o seu inglês funcionar e confiar que todo esse tempo que você tem estudado inglês tem valido a pena. O grande problema é que muita gente não consegue falar inglês não é porque não sabe, é porque não confia no próprio taco, não confia no próprio inglês. Então, confie no seu inglês. Quanto tempo você estuda inglês? Um ano, dois anos, três anos, quatro anos? Bota esse negócio para fora. Por quê? De nada adianta você estudar se você não consegue colocar em prática, beleza? Então, confie no seu inglês. Segunda coisa, preste atenção no contexto. Se você está numa roda de conversa, se você está falando com alguém em inglês, preste atenção no contexto que está sendo dito e comece a captar as palavras que estão sendo ditas naquele contexto para que você possa formar a sua opinião e dizer aquilo que você está pensando. Agora, além de você prestar atenção no contexto, olha que legal, você pode usar esse número 4 aqui. Eu vou inverter aqui. Use o número 4 e espelhe o outro. Como assim, Elton? Você pode usar frases que o outro disse para dizer o que você quer dizer. Por exemplo, imagina se você está numa conversa sobre, sei lá, school. E aí o cara vira e fala, Oh, my school is not good because I'm not learning a lot. Você pode pegar a mesma frase dele e transformar ela para a sua ação. Ou seja, você pode dizer, se você estudou no seu inglês nativo, por exemplo, você vai falar, My school is great, my teachers are very good and I'm learning a lot. Você pega a mesma estrutura que o cara pegou e você espelha o que o outro está dizendo, adaptando a frase dele para a sua realidade. Então, na frase dele, você vai perceber se ele está falando simple present, se ele está falando simple past, o que ele está falando e você pode pegar estruturas parecidas e falar na sua realidade. Mas uma coisa que você pode fazer em casa é usar um espelho para que você treine o seu inglês na frente de você mesmo. E aí você pode falar o inglês com uma voz um pouco mais alta, você pode falar o inglês de uma forma, de uma entonação correta. Ou seja, você começa a usar tudo aquilo que você aprendeu com você mesmo em casa, porque quando você ouve você falando inglês, isso te estimula a cada vez crescer e falar mais e também falar melhor. Show de bola? O outro, grave você falando. A melhor coisa que existe é quando você consegue se gravar para que você se assista depois. Como assim, Elton? Porque quando você se assiste, você vê onde você cometeu um erro, onde foi legal e ali você consegue se corrigir e você consegue fazer também a melhora do seu. Experimente ir além do comum. Chega de how are you, I'm fine, né galera? Começa a pesquisar como é que os americanos de fato falam. Você pode pegar alguns vídeos no YouTube ou no filme ou na série que você assiste e você começar a ver como que os caras falam. Ninguém mais fala how are you, eles falam how is it going, eles falam what's up, eles falam what's cooking, what's on, what's, you know, what's going on. So, tem um monte de frases que você pode começar a aprender para você sair do óbvio, sair do comum, sair do essencial e você começar de fato a usar isso nas suas conversas. E por último, lembre-se, ninguém fala 100%. Como assim, Elton? É, eu como teacher cometo erros. Os professores aqui da nossa casa cometem erros. Um americano comete erro. Todo mundo comete erro. Até na nossa própria língua a gente comete erro. Então, para que você vai ficar se estressando se você pode cometer erros que é absolutamente normal? O que você não pode é cometer os mesmos erros toda hora. Você precisa cometer o erro e aprender com ele. E aí, corrigir e ir embora para você conseguir subir. Esse vídeo foi para você que já estuda inglês e que tem medo de falar. Eu quero que você veja esse vídeo 25 vezes. Sabe para quê? Para que você internalize esses conceitos que a gente ensinou. E se você achou que esse vídeo foi útil para você, que você compartilhe com outras pessoas também. Ok? Ah, uma coisa legal que eu não falei aqui. Espele o outro. Uma coisa bem legal que eu faço é assistir uns americanos que eu gosto. E eu começo a... Eu tenho falado o meu inglês cada vez mais parecido com o dele. Sabe por quê? Porque eu quero soar cada vez mais, 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 mais parecido. Então, faça isso. Isso é uma dica legal também que eu esqueci de falar no meio do vídeo. É isso. Se você curtiu, dá uma curtida nesse vídeo. Compartilha com outras pessoas. Os seus grupos de WhatsApp, Telegram. Pessoas que você sabe que precisam disso aqui. E não só isso. Não esquece de curtir a gente em todas as nossas redes sociais. Seguir a gente. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. E, por favor, tudo o que nós fazemos é arroba seu inglês nativo. Segue a gente em todas as mídias aí. Beleza? É isso. See you on the next video. Bye, bye.